As melhores skins de AK para o CS2 abaixo de R$100, quais as skins que eu escolheria e porquê, vou dar para vocês uma visão de qual é basicamente o melhor a se fazer quando você vai pegar a skin para a arma que você mais utiliza durante o competitivo que é a AK-47, a arma que você vai estar comprando toda hora ali durante o round TR é uma arma mais barata do que a M4A1, do que a M4A4, do que a WP, então é mais fácil de você ter acesso a ela, portanto eu acho que é a terceira skin do seu inventário que você mais deveria investir, seguida aí da faca e da luva, eu acho que a AK é onde o seu dinheiro deve ir primeiro antes de você comprar uma boa M4A1, uma boa AWP, portanto hoje trago para vocês aqui uma listinha de 7 skins de AK-47 que eu compraria gastando menos de 100 pila, A primeira coisa para se levar em consideração, se você tem um budget que não é infinito, é melhor escolher uma skin não stat track para pegar ela com o menor float possível, que é o exemplo aqui da primeira skin que eu vou mostrar para vocês, que é uma AK Empress, E você vai precisar pegar ela em Battle Scar para pegar aí abaixo de 100 reais, já que essa é uma skin que se encontra a partir de 98 em vários marketplaces espalhados aí, não levando em conta o mercado da comunidade da Steam, lá vai estar mais caro, E portanto quanto mais próximo de 0.45 você pegar, melhor, porque menos desgaste ela vai ter, ela vai estar mais próximo do float well worn, portanto a primeira escolha que eu faria gastando o máximo e gastando 99 em 99 seria a AK Empress com float 0.50, 0.60, Se conseguir 0.45 tendo um pouco de paciência e tentando sniper algum marketplace ou colocando uma buy order, essa skin aqui por 100 pila está muito barata, sério, Ela estava custando mais inclusive alguns meses atrás e eu acho que a gente começa aqui com o pé direito, uma skin brasileira, uma skin da Two Minds, Pô, por 100 reais você colocar uma dessa aqui no seu inventário, que pode ter uma tomática azul, pode ter uma tomática vermelha, pode até ter um inventário dourado, porque tem aqui vários tons dourados, Essa skin aqui encaixa muito bem nesses tipos de inventários, e bom, vou mostrar para vocês as 7 AKs e depois eu vou decidir qual que eu acho que é a mais bela entre elas, sem levar em conta o valor. A segunda skin de AK que eu queria mostrar para vocês, que cabe tranquilamente abaixo dos 100 reais, é a Frontside Misty, Essa para conseguir comprar abaixo de 100 pila você precisa pegar em Minimalware, então estamos falando de uma média de 95 reais nos diversos marketplaces, pelo amor de Deus, não compra na Steam, que você vai pagar uns 130, E essa como a gente não está pegando em Factory New, a gente quer que seja o mais próximo possível de 0.07, né, a partir de 0.069 é o float Factory New, e o Minimalware vai até 0.15, Então você ficando nessa faixa ali de 0.07, 0.08, 0.09, você vai ter uma AK Frontside Misty que parece Factory New, e sério, para qualquer inventário azul ou ciano, recomendo demais essa skin, E prefiro pegar ela em Minimalware não stat track do que pegar, por exemplo, em field tested stat track, que você vai ver mais desgaste. Eu sempre, sempre, sempre penso que é melhor pegar sem stat track, porque você economiza no valor, e consegue pegar com o float um pouco melhor. A não ser o caso de você já estar pegando a skin Factory New, e aí considerar pegar a Factory New stat track pagando um pouco mais, aí eu acho muito válido. E a terceira AK que eu vou mostrar para vocês, também em Minimalware, é a AK Headshot. Essa daqui, tanto faz o float, não precisa ser pertinho de Factory New, ela em field tested já não demonstra muito desgaste. Eu vou ter que ser sincero, dessas três aqui, é a que eu menos gosto, mas ela tem efeitos holográficos, né, ela muda de cor, e ela combina em uma variedade de cores diferentes de inventários. E ela você encontra a partir de 80 reais nesse float em Minimalware, mas eu sinceramente não gosto muito dessa skin, eu acho que a skin de AK tem que ter uma corzinha predominante, para ela parecer ser um pouco mais high tier, e eu não sei, não gosto muito dessa AK desde o dia que ela foi lançada. Mas se tem uma skin que eu já gosto um pouquinho mais por ter uma corzinha, é a AK Aquamarin Revent. O ideal seria pegar na food tested ou Minimalware, para não mostrar tanto do desgaste, mas infelizmente não cabe no orçamento de 100 pila. Então, gastando 85 reais, você pode comprar a versão well worn dela, que em português, se eu não me engano, é bem desgastada, né. E aí você tem quase que uma AK Aquamarin testada em campo, que ia custar 150 pila, ela é um pouco mais cara realmente. Mas você tem uma ótima AK para esse inventário, se realmente tiver que ficar dentro dos 100 reais, eu acho que muito, muito justo. E a quinta AK que eu recomendo para vocês é a AK Nightwish Minimalware. Essa, abaixo dos 100 reais, eu acho que é uma que mais te dá custo-benefício, inclusive direto eu estou sorteando essa AK lá nos meus stories do Insta. Acho que é o item que eu mais sorteio para vocês, porque eu acho que é um roubo custar só o que ela custa. Então, eu posso comprar um monte que não sinto muito, porque ela é barata. Só que, para quem olha, ela não parece ser uma skin barata. Ela tem cores muito legais, ela tem um efeito também que ela troca de cor, né, de acordo com o movimento dela, né. Se ela está parada aqui, ela fica amarela e roxa. Se você inspeciona, ela já fica mais puxando para o azul ali. Eu acho essa skin muito foda. Em Minimalware, ela já aparece Factory New e você investe nela aproximadamente 73 reais para ter um inventário muito legal. Pode ser azul, né, o ciano, pode ser roxo. Enfim, essa AK aqui combina com diversas situações de inventário. Eu acho que até agora é a que eu mais gostei, cara, para ser sincero. Agora, se você quer um inventário mais sério, puxando aí para o cinza, para o dourado, tem essa AK aqui, Led of Anubius, que dá para comprar em Factory New tranquilamente, já que ela custa aí aproximadamente 61 reais. Confesso que essa não é a skin que eu mais gostei até agora. Eu prefiro alguma coisinha, igual eu falei, né, ou focado no roxo, ou no azul, ou no verde, ou no vermelho. Mas essa aqui é uma opção um pouco mais neutra, aproveitar o dourado, aproveitar o amarelo. E agora falando de um AK que tem uma cor que ela está em alta, que é o azul ou o ciano, né. Cara, inventário ciano está em alta demais, demais mesmo. Então essa daqui não podia ficar de fora. Com apenas 68 pila, você pega ela em Factory New. E ó, eu sei que tem gente que vai achar meio valorante essa skin de AK, mas confia em mim, cara. Essa skin de AK, ela é um custo-benefício ótimo se você quer gastar ali abaixo do 100 pila. Você pode pegar ela no estado perfeito, que é o Factory New, sem start track, não vejo necessidade. E ela é uma skin magnífica, se você combinar ela aí com uma luva que, pô, tem uma cor parecidinha ali, uma faca bacana, tipo uma Gemadoppler, fica perfeito essa AK aqui no seu kit. E pô, teve uma outra AK abaixo de 100 reais, que eu até aconselharia, mas teria que ter uns stickers pra ela ficar legal. Tipo uma AK Slate, ou uma Headline, ou uma dessa Purple. Mas, se você não for aplicar sticker nenhum, quiser simplesmente a skin de AK, pra combinar, legal no seu inventário, essa sete aqui que eu mostrei, acho que são as melhores escolhas, tá? Essas três aí que eu falei, é só uma mansão honrosa mesmo, porque eu acho que com stickers e tal, dá pra você fazer uma coisinha boa. Bom, de todas, assim, a que mais chama a minha atenção, que tem que estar no top 3, é a The Empress. Eu amo essa Frontside Beast, ela é tipo uma Vulcan Budget. Agora, a Headshot, cara, eu eliminaria, não sei se o seu inventário combinasse muito com ela. Essa Comarine, eu gostaria dela numa condição um pouquinho melhor, floatzinho, um pouquinho melhor, Nightwish. É maravilhosa. Seria uma das três que eu escolhi. Essa, né, de aqui, eu não gosto muito, não. A escolha de, se você tiver uma Gemadoppler e um Overprint, ela é sensacional. Do contrário, esqueça. E entre essas três aqui, eu não tenho nem que pensar muito. A minha favorita é essa Frontside Mist, em questão de cores e tal. Eu acho ela muito, mas muito foda. Não trocaria ela por nenhuma dessas outras duas. Mas aí, é gosto pessoal. Tem as pessoas aí que amam a Kaempers e tá feito com uma dessas. Se você é uma dessas pessoas, essa aqui que eu mostrei, pô, gastando 100 reais, tá maravilhoso pra você. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta se você quer que eu faça um desse de outros valores ou de outras skins. E no meu canal tem diversos vídeos aí, montando inventário de mil, dois mil reais. Vou trazer muito tutorial pra vocês aqui. E lá no Instagram, se você viu alguma dessas skins e quer se livrar da sua cara ou da sua faca pra comprar ela, me chama lá no Instagram que a gente pode negociar e eu posso comprar seu inventário completo. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou.